A fé Maria, Senhora, por vós Cristo vem ao mundo, Tem um florido na aurora, do mistério mais profundo. Senhora, rosa das rosas, do jardim do rei dos céus, Entre as Virgens Gloriosas, sois a Virgem Mãe de Deus. Entre as Virgens Gloriosas, sois a Virgem Mãe de Deus. Senhora dos olhos tristes, estrela de caro brilho, Do calvar em vós sentiste, abaixando o vosso fio. Senhora, rosa das rosas, do jardim do rei dos céus, Entre as Virgens Gloriosas, sois a Virgem Mãe de Deus. Entre as Virgens Gloriosas, sois a Virgem Mãe de Deus.